Estás-te ficar lindinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Cuca, Cuca, Cuca Sou o Cuca Sou eu! Olha, Rosita Desenhei uma cara feliz O que é que estão a fazer? Rosita, estás toda suja E Ruca, sabes muito bem que isso é uma porcaria Mas eu não estou sujo, papá Vês? É só o meu dedo O carro está todo sujo Tu e a Rosita precisam de se ir lavar Ruca, podes ajudar a tua mania? O que é que vocês andaram a fazer? Rosita, estás toda suja Eu não estou suja, mamã Vou ajudar a Rosita a lavar as mãos Acho que ela precisa de mais do que lavar as mãos Os nossos dois artistas estiveram a pintar com o pó do carro O carro também precisava de um bom banho Podemos limpar o carro, papá? O Ruca adorava ajudar o pai a lavar o carro Principalmente nos dias quentes de verão Vou pescar o bão Calma, calma Não estava a pensar em lavar o carro hoje Tenho muito o que fazer em casa Achas que podias dar um saltinho à lavagem automática? Então da lavagem automática é que o Ruca gostava mesmo Está bem, vamos a isso Vamos à lavagem automática Boa! A Rosita também Tu é que parece que saíste agora da lavagem automática Anda, vamos primeiro mudar de roupa Prontinha Vais adorar a lavagem automática A Rosita nunca tinha estado numa lavagem automática Ia ser uma grande surpresa Anda, Rosita! O Ruca já tinha ido várias vezes com o pai E sabia como era divertido Vais ver Há muito sabão Espuma Escovas E água Brum E o carro sai limpinho Como novo Ora cá estamos Luz vermelha Parar Verde Avançar A Rosita estava um pouco nervosa quando a lavagem começou Havia muito barulho Olha Há água Não há problema nenhum, Rosita Mas assusta um bocadinho, não é? Eu não tenho medo, papá Olha, Rosita Ruca, porquê é que não tranquilizas a tua irmã? O Ruca lembrou-se que também tinha tido medo da primeira vez É o escadão, Rosita É como em casa Preparado para a fase final? Acho que vou levá-la outra vez à lavagem